E aí galera, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de Will Crib Racing E no vídeo anterior, eu desbloqueei essa viatura e um estágio Que eu acho que foi esse estágio de Natal galera, se eu não me engano Ou foi Marte, eu não me lembro mais, realmente eu não me lembro galera Mas enfim, eu desbloqueei um novo estágio e esse veículo que foi a viatura E mano, nesse vídeo de hoje eu vou jogar aqui na lua, como sempre Utilizando a nossa motinha, que depois eu vou selecionar Pra gente desbloquear esse novo veículo, que é a ambulância Custa 400 mil moedas, então vamos ver a descrição Em caso de emergência, ligue 555 o pescoço, nossa, boa Então precisamos de 400 mil moedas e eu vou desbloquear um novo estágio também Que no caso vai ser esse daqui, o planeta alienígena Ou seja, 400 mil com 750 mil, vejamos 1 milhão e 50 mil moedas é o que a gente precisa Mas como eu preciso também fazer algumas melhorias na nossa broizinha galera Eu vou coletar mais de 1 milhão de moedas Então eu vou estar coletando mais ou menos 1 milhão e 500 mil moedas Ou talvez até 2 milhões, eu não sei Nossa mano, eu tinha feito todas as melhorias aqui Faltou só a melhoria de pneu pra gente fazer Então talvez eu colete entre 1 a 2 milhões de moedas Pra gente fazer todas as melhorias aqui dessa nossa broizinha também Vamos ver Então é isso, por enquanto galera Eu vou jogar algumas partes pra coletar essas moedas E eu volto com vocês Enquanto isso, como sempre Fiquem aí com a time-lapse Fiquem aí Fiquem aí Fiquem aí Fiquem aí Vamos lá. Vamos lá. Pronto, galerinha. Já terminei de coletar todas as moedas necessárias. Coletei 2 milhões de moedas. E olha só, galera. Agora a gente vai desbloquear o nosso novo veículo. Que é esse daqui. Vamos ver. Cadê o nosso novo veículo que a gente vai desbloquear? A ambulância. Vamos desbloquear a ambulância. E está desbloqueada. Vamos abrir a caixinha de presença da mecânica. Para saber se vem peça boa ou não. Só peça comum, mano. Só peça comum. Beleza. Não tem problema. E o novo estágio que a gente vai desbloquear. Hoje é o planeta alienígena. Chegou a hora de ir para um planeta alienígena em outra galáxia. Este planeta, Lamacento, tem um desafio único. Vamos desbloquear. Beleza. Vamos abrir o presente da mecânica. Mano, tem que vir ao menos uma rara, cara. Não tem condições. Uma rara de rua. Beleza. 30 de aderência. Está ótimo, galera. Mas antes da gente testar a ambulância. Eu vou colocar na minha motinha. Para a gente fazer todas as melhorias necessárias. Vamos tunar aqui. Os pneus. Tem 800 mil que a gente pode gastar em pneus. Vamos fazer todas as melhorias, mano. Eu acho que não vai dar, galera. Não vai dar para fazer todas as melhorias. Oh, mano. Faltou só duas melhorias. Mas no próximo vídeo a gente vai fazer todas essas melhorias, né? Faltam duas melhorias. E vai dar certo. Vamos colocar aqui na ambulância. Novamente. E vamos testar a ambulância no planeta alienígena, cara. Beleza. Clicar aqui em começar. Nossa, mano. O planeta alienígena é bem diferente. Nossa, mano. Não, cara. Não está subindo, cara. Não está subindo, galera. Nossa, mano. A porta da ambulância está saindo, cara. O paciente está quase saindo para fora. E tem... Mano, o planeta alienígena é bem estranho. É show de altos e baixos. Olha só o paciente lá dentro da ambulância, cara. Olha só o efeito. Quando pega gasolina, toca a sirene. Beleza. Vou pegar gasolina de novo. Mano, o paciente está quase caindo, galera. Nossa, vocês não têm noção, mano. O quanto é estranho jogar nesse planeta alienígena, cara. A ambulância é boa, cara. É bem bacana, tá? Tá, gostei. Nível 1 concluído. Ganhamos um bônus aí. 10 mil moedas. Boa. Alcance 500 metros. Vamos ver se a gente consegue alcançar. Opa. Opa, mano. Caiu a porta da ambulância. Nossa, cara. Aqui não sobe, galera. Não vai subir. Mas a gente testou e viu que é bom essa ambulância. Agora eu vou testar o planeta alienígena com a nossa brózinha melhorada. Vamos colocar aqui nossa brózinha, mano. Já testamos a ambulância. Já está bom, né, galera? Não é um dos melhores veículos. Vamos testar a brózinha aqui nesse planeta alienígena. Vamos tentar. Nossa, mano. É difícil de... Até com essa brózinha melhorada, cara. É muito difícil nesse planeta alienígena, cara. É um desafio mesmo. É muito lamacento. Vocês não fazem ideia. Mas beleza. Vamos tentar concluir aqui os níveis. Ih, nossa, mano. É tipo a lua, galera. Olha só, mano. Dá pra saltar muito. A nossa brózinha, ela consegue... Parece passar por qualquer obstáculo aqui. Opa, mano. Estamos quase chegando nos 500 metros. Pra ganhar o bônus, cara. 139 mil moedas. Nossa, mano. Opa. Vai que a gente consegue as moedas necessárias pra fazer todas as melhorias já nesse vídeo, mano. Dessa brózinha. Quem sabe, né? Vamos que vamos, galera. E 500 metros. Ganhamos mais um bônus. Talvez sejam umas 20 mil moedas, cara. Beleza. Aqui não sobe. Eu tenho que fazer assim pra subir. Beleza. O próximo bônus é com 800 metros, galera. Nossa, mano. Já que não tem todas as melhorias de pneu, não tá subindo, cara. Mas sobe. Vai subir nem que seja na marra, cara. Beleza. Vamos com tudo. Vamos com tudo, galera. Vamos com tudo no planeta alienígena, cara. Beleza. Peguei o combustível aqui, mano. Aqui é muito alto, galera. Conseguimos. Conseguimos, cara. Então, o próximo bônus será que é com 1.000 metros? Eu acho que é com 1.000 metros, galera. Vamos tentar subir aqui, mano. Que é um desafio. Não vai subir. Eu tenho que voltar aqui e ir com tudo. Beleza. Agora sobe, mano. Não tem condições. Beleza. Agora vai subir com tudo, galera. Subir, mano. Vou fazer um flip aqui. Boa. 700 metros. Opa, mano. Vamos ganhar um bônus agora. Bônus de nível 3. Nossa, mano. Mais de 30.000 moedas. 34.000 moedas. Estamos com 200.000 já, mano. Boa, galera. Agora eu preciso de gasolina. Se eu não tiver combustível, não vai funcionar, galera. Nossa, mano. Vai acabar combustível, galera. Nossa. Não, 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 não. Não acabou, não, mano. Não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. Acabou combustível, galera. Mas é isso, galera. Conseguimos testar. Desbloquear e testar um novo estágio em um novo veículo, que foi a ambulância. Cadê a ambulância, galera? A ambulância está aqui, mano. Beleza, galera. Então é isso. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos aí, onde eu vou testar um novo veículo. Talvez esse carro elétrico. Espero que tenham gostado. E já se inscreve aqui, galera, para estar me acompanhando nessa jornada. Fui.